ó bom dia turma pessoal estamos aqui no tablado para gravar mais um vídeo do canal pescaria universal galera deixe seu like compartilhe se inscreva no canal ative o sininho para você estar recebendo os vídeos os vídeos estão ficando show de bola galera só peixe grande é isso aí então galera bora lá galera você está doido galera é grande viu o que é isso você está doido galera nosso deus credo galera você está doido galera ai 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 é tudo de bom galera mostra mostra galera você está doido assim você está doido galera gigantesca galera gigantesca galera do céu gigantesca galera gigantesca vou acertar a noite que peso ai você vê esta ai ai credo vou tirar essas horas para lá para poder é mais fácil para eu tirar ela aqui você está doido para saguar lá dentro você não vai fazer não beleza que lapa rabichinho tudo de bom galera tudo de bom rabichinho você está doido você está doido galera quando diz o Marcos Mendes lá você está doido motorista boa você está louco galera que monstro eu não sei como é que eu faço sem passar água sem ajudante passa essa caixinha de papelão nela improvisar aqui galera improvisar aqui passa essa caixinha de papelão nela eu vou passar a gota dentro do quarto eu estou sozinho aqui você está doido galera eu tirava uns 3kg eu vi ela ali ela é gigante não sai fácil não galera galera essa pescada do rabichinho tem que usar a linha 0,50 você não ganha não pega para o rabo o peixe 3kg você imagina a força que eu estou fazendo você está louca olha lá olha o rei gordo você está louco que coisa de louco você é coisa de louco você não traz ela para a caixa mas está osso você tem que esperar cansar só passa a caixinha de papelão nela olha o jeito olha o jeito tem outro jeito aqui não passa não galera passa não você queria pegar na linha ali mas está osso agora já instalou tudo não sei como é que essas varas estão aguentando por Deus mesmo galera você está doido toda vez a primeira tilapa eu esqueci de pegar o passar a gota eu faço toda vez essa entrega do passar a água nunca vi sei que eu sou uma maior dor de pescaria essa água aqui do lado aqui deixa eu ver se eu trago ela aqui agora você está louco não sei como é que eu faço não deixa eu tirar esse peixinho é galera eu vi ela lê dá uns três segundos credo vai sair vai descansar mais não ainda até tremedeira galera que emoção vai ser bom vou pegar na linha aqui consigo passar a caixinha de papelão nela aqui improvisar aqui não tem outro jeito vou improvisar não Bandira tá O meu Deus do céu. Aprovisar galera Que monstra Que trem grande Que gigante Você está louco Glória a Deus Bom demais Aí galera Você está louco O que é isso Você está louco galera Que briga Você está doido Aí galera Três quilos e duzentos galera Aí ó Ó E aí O motorista O que é essa, bichuas? A bichuas é tudo de bom, galera A vara estralando Para quebrar, galera Outra, outra mutreca, viu, galera Outra gigantesca O jeito das cavalas, hein, galera Uau, você tá louco Credo Tem força demais com a barriga Credo, meu Deus do céu Aí, galera Sacar a bicha tem força Você tá doido Força de absurdo Que tanto de obstáculo Que a gente tem que tirar aqui Você tá doido, galera Viu cansar, gente Ô, bitela Galera, dois quilos brincando Dois quilos brincando Rindo Aqui, ó Dois quilos rindo Onde eu fisguei ela Ó Tirar uns altos Vocês vendo Não tem farpa, não Aí, ó Ó, sai facinha Ó Saiu já Dois quilos brincando Rindo Dois quilos rindo Não é brincando, não é rindo Olha aqui Você tá doido, aí, ó Galera Lá fora Não é bichinho, hein, galera Preto Que tamanho Você tá doido, galera Vai lá, galera Olha a vara, galera Vai lá Ó Ó Rabichinho abençoado Se eu tirar ela De cá Aqui, galera Ó Ó Ó Ó Ó Cê tá doido, moça Cê tá doido Ó Tá doido Você vai tirar ela Aí, galera Vai, bichinho De novo Bicho é bruto Os vielos Eles dão Dois quilos Dá dois quilos Tranquilo Vamos precisar Agora, bem, ó Vai Vai Isso aí, né Cê tá doido Motorista Dois quilos, galera Aqui Deu trabalho Cê tá doido Ó Ó O tamanho da bitela Cê tá louco, galera Olha o exemplar, galera Aqui onde eu fisguei ela Aí onde eu fisguei ela Pensa num bicho que brigou, galera Olha aqui Aí, galera Aí onde eu fisguei ela Pensa num bicho que brigou, galera Cê tá doido Vamos pesar Vamos pesar Vamos ver A nossa dúvida Pesar aqui, galera Ao vivo Não sei se vai dar pra focar aí na câmera Galera Dois quilos na risca Vê se vai dar pra focar aí na tela Pensa num bicho que brigou Pensa num bicho que brigou Cê tá doido, galera Aí Show de bola Show de bola, galera Show de bola Aí Ó E a para Subiu, Dona Gomar Aqui Urra Bicho É, galera Cê tá bichinho Nem pra ninguém, não Galera É grande, viu Cê tá doido Quebravara Segura aqui em cima Pra não quebrar agora Cê tá doido Ó Ó o tamanho da piampa, galera Piampa no rabichinho, galera Vai quebrou a minha para Galera do céu Pensa no palo Essa vai pegar o passar agora Vai quebrar, galera Vai quebrar Gantesca, galera Lhampa no rabichinho Vixe, jucosa Quer dizer, o quê? Nossa, que lha pra deixar Nossa, que lha pra deixar Cavala Pera aí Pera aí Pera aí Calma, calma, calma Calma Agora não Daqui Galera Mas que piapara Cavala Vai quebrou a minha vara Primeiro que é a emoção De eu fisguei ela, galera Galera Da boca Que pegou Ó Já para que dá Quase dois quilos, galera Gorda, viu Vou ter uma balancinha ali Vou pesar ela Pra vocês verem Aqui, galera Que show de bola Aí a grossura da veja Aí, galera Vou pesar ela ali